É o seguinte, nós vamos dar uma pausa nesses assuntos pesados, não é isso? Porque nós estabelecemos aqui da equipe RIC TV, que a gente também quer dar histórias de bons exemplos. Veja uma coisa, nós vamos contar a história hoje do Luiz Patrício de Jesus. Quando a gente fala em pessoas que cometeram crimes, nós, a grande maioria da sociedade, não gostamos, não é? Ficamos com o pé atrás. Mas nós precisamos também reconhecer que se essas pessoas não tiverem a ressocialização, se essas pessoas não saírem do mundo do crime para uma sociedade correta, e mais ainda, levando mensagem de paz, mandando mensagens extremamente opostas ao crime, É o que esse cidadão fez. Largou a criminalidade e ainda está ajudando uma imensidão de pessoas para o caminho da vida boa. Veja só. A luta hoje é por esporte, mas há alguns anos a batalha do Luiz foi contra as drogas. Cheguei num patamar de usar drogas todos os dias, manhã, tarde e noite. Eu ficava trancado dentro de casa, minha esposa trabalhava, e eu fazendo correria para ir atrás da droga. Foram 20 anos assim. Para conseguir sustentar o vício, ele se aliou ao crime. De usuário, passou a ser também traficante. Não tinha mais tempo para a família, a vida do Luiz estava destruída. E tudo isso só mudou quando ele foi preso. O que seria a pior experiência da vida dele, na verdade, se tornou a salvação. Lá eu tive o encontro verdadeiro, porque lá daí não tinha luz, lá só tinha as blindadas, que é a Marmitex, não tinha nada. E ali Deus foi me mostrando, falando, é essa vida que você quer? É isso que você quer para você? E eu lembrava da minha família aqui fora. Então Deus foi me transformando lá dentro. E eu decidi não querer mais. Eu saio da cadeia, magrinho. Aí a minha esposa é professora de educação física, né? A Joelma. E ela falou, amor, vai fazer uma academia. E eu fui, né? Fui fazer musculação e conheci o Jonathan Oliveira, meu professor de Muay Thai. E nunca mais saí. Me apaixonei pelo Thai. Essa transformação não poderia ficar só com o Luiz. Ele resolveu compartilhar. Em 2017, a luta não seria só dele, mas também de dezenas de crianças. A partir daquele ano, além de pastor na comunidade, ele se tornou professor de Muay Thai. Um projeto voluntário voltado para crianças carentes. 4, 5, 6... Aqui a contagem é por um futuro melhor. Graças ao projeto, cada uma dessas crianças descobriu a possibilidade de sonhar, de ter um propósito na vida. Vou tirar mais trigo. O Adrian é um sobrevivente. As cicatrizes na cabeça são de um acidente. Em 2019, quando tinha só 5 anos, ele foi atropelado por uma moto. Ficou meses na UTI. Os médicos já não tinham mais esperanças. Mas, aqui está ele, lutando e cheio de planos. Quero ajudar minha mãe a ter uma casa. E várias coisas também. Você quer lutar pela sua família. Não só condicionamento físico ou aquela proposta de tirar as crianças da rua e trazê-las para o esporte. Aqui, o projeto também tem um outro objetivo. Mostrar para essas crianças que elas têm valor. E podem ser valorizadas dentro do bairro onde moram, o Iguaçu. Para isso, existe até um grito de guerra. Pode ver algo bom do Iguaçu? Sim! Quem? Eu! Pode ver algo bom do Iguaçu? Sim! Quem? Eu! E para alcançar isso, as aulas aqui também ensinam o caminho. Boa! O senhor não quer que a gente fique aqui. O senhor quer que a gente saia daqui com um futuro digno e melhor. O que é um futuro digno para você? Ser alguém na vida. Uma pessoa educada, saber fazer as coisas dentro de casa, saber arranjar algo para fazer, trabalhar, essas coisas. Não ficar deitado na cama sem fazer nada. E qual que é o seu sonho? Se tornar policial. Se tornar policial desde a infância. O que essas crianças representam para você, pastor? É a minha vida hoje. É a esperança de não ir para o mesmo caminho que eu fui. É a esperança de trazer para eles algo melhor. O meu coração, ele pulsa em poder ajudar as outras pessoas. Na minha cabeça, o que tem é que lá atrás eu destruí tantas vidas, sabe? Eu fiz o mal para muitas pessoas. Desculpa. Hoje, eu posso, através do Thay, através da palavra de Deus, falar para eles, ó, não precisa seguir o caminho que eu segui. Tem um novo caminho, já daqui. E eu posso ser o exemplo disso. Que o crime não dá futuro. Que dá futuro é eu ser uma pessoa boa e poder ajudar o próximo. O telefone está na tela para ajudar o Luiz. Parabéns, Luiz. Parabéns. Parabéns. Parabéns.